Salve galera, Juninho e Naga mostrando pra vocês aqui mais um vídeo de trilha, mano Fiat Toro vs a E-Saveira G5 Quem vai ser o melhor na trilha? Essa é a que a gente vai ver agora, junto com nossos amigos Tamo aqui com o Bernardo, tamo aqui com o Rafa e tamo aqui com o Eric E aí pessoal, beleza? Tranquilo? E aí mano, hoje a trilha vai ser boa, hein mano? Hoje o duelo vai ser bom, vamos ver se essa saveira aí consegue aguentar pela Fiat Toro E aí, bora começar o desafio? Bora? Bora Vamos, vamos agora, o primeiro desafio pessoal vai ser o seguinte, mano Deixa eu aqui já tentar posicionar meu carro aqui Ó, vamos tentar subir isso aqui pessoal, isso aqui vai ser fácil, hein? Esse aqui vai ser top, ó Esse aqui é fácil demais, vamos tentar subir primeiro aqui, ó Vamos subir primeiro o morro, cadê vocês, ó? Vamos subindo aqui, ó, vamos ver qual carro que vai subir Esse aqui acho que todo sobe, ó Saveira subiu tranquilo, a Fiat Toro subiu de boa Ó, vamos aqui aguardar, a Saveira também subiu, ó Ó lá, e a Fiat Toro também aí, sem nenhum problema Agora, agora começou um pouco mais difícil, hein? Ó, vamos descendo aqui pessoal, vamos descer com tudo, ó Vamos ver o que vai ser de boa, descendo aqui com tudo Opa, nossa, mas não capotou não, ó Cadê o pessoal? O pessoal tá subindo ali, ó Ó lá, ó Ixi, a Saveira capotou Eita, não vai aguentar não, agora eu quero ver agora aqui, ó Na trilha, ó Vamos lá, ixi, a Fiat Toro já entalou Ixi, mano, olha lá, ó Olha lá pra trás lá, ó Calma aí, vamos, ixi, coisa lá, beleza, tá vindo já, ó Aqui pessoal, ó, a Saveira subiu com tudo Ixi, nem me esperou, ó Subindo aqui agora Cadê a Saveira, se é que vai subir? Ó, subiu, ó Olha aí sim, mano Eita, tem logo viatura ali pessoal, ó Ixi, quase que vai subir aqui agora Cadê vocês? Quero ver se você consegue subir, ó Quero ver, ó Cadê? Cadê que vocês sobem? Cadê? Eu quero ver, ó Vamos ver o que vai subir aqui pessoal, ó A Fiat Toro subiu Olha lá, ó Cadê? Eu quero ver ali Ah, ixi, tem logo a viatura ali, mano Aí, ó, alguns carros já subiram, mano Eu quero ver se essa Saveira vai subir, hein E aí, Eric? Vai subir não, eu acho, hein? Cadê? Cadê que sobe? Ah, não sobe não, ó Olha lá, cadê? Ah, subiu, ó Aí sim, mano Vamos então, pessoal, por aqui agora Vamos por aqui, ó Cadê vocês, ó A gente vai tentar por aqui agora Fazendo a trilha, ó E vamos descer por aqui, pessoal Ó, tem um lugarzinho top, legal Não é por aí não, não é por aí não Calma aí Então, ixi, cai Nossa, mano Os pessoal caiu É aqui, ó Aqui tem um lugarzinho legal Que eu quero ver se vocês conseguem subir, ó Na verdade, descer, ó Olha lá, ó Ó Desci tranquilo Desci de boa Vamos voltar agora Cadê vocês? Ó, a crise também desceu de boa Ó, agora pra cá, pessoal Aqui já, já a gente vai ligar o nosso som É nosso som pra vencer o negócio Na fazenda, beleza? Ó, passando aqui por aqui, ó Agora que é tranquilo Aqui é de boa Olha lá, pessoal Já vindo tudo junto aí, ó Ó, subindo aqui Beleza, ó Vamos mandar aqui uns cavalinhos também, hein? Cadê, ó Na trilha aqui não sujou o carro ainda? Ah, vamos começar a sujar agora Olha lá, pessoal Estamos ali, ó Cadê os cavalinhos? Bora mandar Ó E a fiestora é boa, hein? Olha só, mano Mano, quero ver o que vai subir aqui, ó Cadê um desafio bom? Quero ver se vocês são bons mesmo, pessoal Cadê vocês? Vem pra cá Ó, aqui, mano Eu quero ver se eles subem aqui, ó Quer ver, ó Cadê vocês? Vem aqui pra cá, ó Ó, o nosso carro já tá sujando, hein? Tá ficando igual os da saveira, ó Cadê vocês? Aqui, ó Aqui que eu quero ver, ó Cadê? Vou mostrar pra vocês Quero ver se o carro de vocês vão subir Ó lá, ó Cadê? Bora enfirar em fileira aqui, ó Cadê? Vou mostrar pra vocês aqui, ó O pessoal já tá chegando junto já A gente já vem daqui A gente já sobe e desce Depois a gente vai ligar o som aqui lá na fazenda Ó Aqui, pessoal, ó Quero ver se vocês sobem aqui, ó Eu quero ver, ó Ó, se liga Ó, vamos subir com o nosso carro, ó Ó A fiesta não subiu, hein? Cadê? Eu quero ver se vocês vão conseguir subir, ó Será que o pessoal vai conseguir subir? Vamos aqui dar uma olhada Ó, vou até botar meu chapéuzinho aqui de vaqueiro Ó, cadê? Tem que subir um por um, mano Cadê que vocês sobem? Cadê, fiesta de touro? Pode subir aí Cadê? Vamos ver que vai subir um por um Opa Nossa, mano Olha lá, ó Cadê? Eu quero ver e subir, hein? Cadê? Pode vir, fiesta de touro Vem você Pode vir Olha lá, fiesta de touro Ó Subiu Cadê a saveira? Ixi A saveira não sobe não, hein? Eita, mano Vamos ver ali o Bernardo Será que ele vai conseguir subir? Ó Subiu Eita, mano Será que o nosso parceiro não vai conseguir subir? Vamos ver Ó Será? Ah Subiu Demorou Mas subiu, ó Ah, então todo mundo tá tudo ok Agora vai chegar a melhor parte Que é a hora que a gente vai ligar o nosso som, beleza? Vamos lá então, pessoal Bora pra fazer ainda Bora lá pra fazer e ligar o som Bora Eita, mano Pior que a gente já tá quase Nossa, mano Olha que ruim a gente pulou Eita, mano Ó Vamos lá Vixe, mano Vamos ligar logo aqui na porta da fazenda Vou deixar até aqui o meu RGB ligado Na verdade, fechei o teto solar Ó Vou deixar aqui bem na porta aqui da fazenda Ó Que vai ser top então Vamos aqui ligar o som Vamos aqui mesmo, ó Deixa aqui bem na entrada da porta aqui, ó Beleza, mano Ó Vamos aqui agora aqui já coisar o som E o pessoal já tá chegando tudo junto E a gente não vai ligar o som Que vocês vão ver que esse som Ele é muito, muito, muito top Ó Cadê o pessoal? Será que o pessoal já tá vindo? Ah, já tá vindo lajear o Bernardo Opa Aí sim, mano Fala pro seu carro do lado aqui, ó Coloca um aqui, outro aqui, ó Pra gente começar então a ligar o som, beleza? Vou ligar o som aí tudo junto Vocês querem racha? Ah, vai ligar no rachinho assim mesmo? Cadê? Coloca aqui, ó Coloca aqui, ó O som, ó Então tem um som deboche Então, pessoal A gente vai ligar o nosso som agora Então, se liga só Aí, mano Tamo curtindo aquele som, mano Que negócio tá muito legal, véi Eita, tá vindo as viaturas ali, pessoal Rolão Eita, mano Chegou as viaturas Acabou, acabou, acabou Acabou não, acabou não, senhor Acabou não, senhor Acabou não Corre, 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 mano Corre, 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 corre Corre, mano Corre, mano Corre, mano Vixe, escacolou, escacolou Esca, escacolou Eita, mano Eita, mano E agora? Vem agora, mano E agora, mano Vixe, véi Ah, meu Olhe Olhe Cadê, cadê a viatura empurrando Opa, bora, bora Opa Olhe Será que eu vou conseguir subir aqui, pessoal Na fuga, mano Será? Vamos ver, vamos ver Cadê? Eita É, subi Vixe Outra viatura subiu também Eita, mano E agora vamos tentar correr, pessoal Bora Corre, mano Corre, véi Corre Fecha tudo Eita Nossa, mano Eita Vai tombar Vai tombar Bora Acelera Corre Vamos lá Que teu parceiro Ixi, mano As viaturas tá vindo tudo ali, ó Eita, mano E agora, véi E agora? Ó Bora Acelera Ixi, mano E agora, mano Olha lá Tá vindo duas viaturas Duas Ixi Três viaturas agora Agora ficou muito difícil Mas a gente vai conseguir Eita, véi E agora, mano Como que eu vou coisar E a minha gasolina tá querendo acabar, hein Tá querendo acabar Opa Freia, freia Ah Caímo, véi Ó Eita Ixi, será que foi fuga? Será? Cadê? Ixi, mano Acelera 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 Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer Vambora Eita Eita, mano Ixi, vixi Mano E agora? Bora, bora, bora Vamos descer O cara viu nós ali, ó Viu nós Ó, bora Vixi, bom Pessoal, vou tentar milhão Vamos ver o que que vai acontecer aqui, ó Ixi, véi Opa 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 Beleza, beleza Vamos ver o que ele vai tentar fazer ali, ó Cadê as viaturas? Cadê as viaturas? Cadê as viaturas? Ixi, mano Vou tentar Eita Eita, mano Bora, bora Corre, corre, véi Corre, mano Será que os caras vão vir, mano? Será que eles vão achar nós? Eu vou tentar esconder dentro Eita, mano Nossa, mano Opa Beleza Ó, ó Vou tentar aqui dentro, hein Ixi, eu acho que vai dar ruim Ixi, será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Eita 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 Eita, mano Eita Eita Ixi, chegou o viaturo Chegou o viaturo Chegou o viaturo Opa Será que tem como sair aqui? Será? Eita Tem como sair, ó Ixi, eu não sabia não, ó Sabia não, ó Olha lá Olha lá Ah, que legal Ixi, ixi Tá acabando a gasolina A melhor Olê Passou direto Eita, mano Eu tenho que me esconder, pessoal Cacá Tá acabando a gasolina Olê Passou direto também Eita, mano Aqui o negócio tá muito difícil E a minha gasolina tá acabando E agora? O que que eu faço? O que que eu faço, véi? Opa Ó, vamos ver Ixi, o outro E agora? Agora vai dar boa, hein? Acho que agora vai dar boa, pessoal Ó Vamos ver o que que eu vou fazer agora Eu vou pro lado direito Ó Beleza, mano Vou tentar me esconder aqui, ó Epa Freia, freia, freia Opa Mano, vou tentar me esconder aqui, ó Será? Eita, mano Eita, vou tentar me esconder aqui Opa 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 Fiat Trocar Uma Fiat Toro Ixi, mano Será que alguém me viu, véi? Eita, mano Ó Ixi, véi Agora Opa Ixi, mano E agora? Isso é que os caras viram Nós, mano Ó Vou tentar entrar aqui, ó Dentro da sucata, véi Dentro da sucata Opa Bora, bora, bora Bó, que eu tô sem gasolina Bó, que eu tô sem gasolina Ah Não, véi Ixi, mano Catar logo aqui, véi Ah, não Olê Olê Opa Ah, mano Que falta de sorte, véi Epa Bora, bora, bora Ixi, mano Agora vai ficar difícil, hein Agora tá difícil, hein Rapaz, mano Ixi, pessoal Ixi, agora, véi Bora, vou acelerar, acelerar Vamos ver o que a gente consegue fazer Acelera, véi Bora, feche-touro A gasolina tá acabando Eu tenho que conseguir dar essa fuga Ó Vamos ver Bora, 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 bora Bora, bora Bora, bora Opa Opa Nossa Eita, tô bem tudo, mano Bora, bora Eita, eita, eita Eita, eita Ixi, acabou Ixi, vai acabar, gazinha Vai acabar, gazinha Vai acabar Vai acabar, vai acabar Vai acabar, bora, bora Aê É fuga, moleque É fuga Que nóis é muito bom, mano E aê, moleque Tô falando que a gente consegue dar fuga Que é que nóis é muito bom Valeu, pessoal Tamo junto É nóis